PT Paraná de volta pra falar de oportunidade de emprego. Vamos ao vivo pro pavilhão de exposições do Parque Bariguí. Lá está o repórter Ricardo Pereira. Ricardo, tem evento aí, vagas à disposição. Evento é de graça. Quantas vagas são ofertadas, Ricardo? Boa noite pra você. É de graça sim. Boa noite pra você, Lucia. Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Tem vaga, hein? São 3.500 vagas de emprego que serão ofertadas amanhã, durante todo o dia aqui na segunda-feira de profissões, que é realizada pela Uninter. Começa às 9 horas da manhã, deve ir até às 7 horas da noite. Quem está comigo, vai conversar um pouquinho a respeito desse evento, é o Jorge Bernardi, o organizador da feira, vice-reitor da Uninter. Como que vai funcionar isso amanhã? Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Ela terá que preencher apenas um cupom aqui na entrada do evento e vai concorrer ainda a cerca de bolsas de estudos para os 99 cursos superiores que nós estamos oferecendo aqui. As pessoas que queiram vir fazer o vestibular também poderão vir fazer o vestibular, se inscrever, se matricular. E temos também cerca de 200 cursos de pós-graduação e dois mestrados. Temos vagas de emprego, como se falou, de empreendedorismo, também vagas de estágio e jovem aprendiz. Então, temos dos 14 aos 80 anos, as pessoas podem vir, que temos muitas vagas aqui que as empresas de Curitiba estão oferecendo. Ok, muito obrigado pelas informações. Esse é o Jorge Bernardi, organizador da feira. Vou repetir, 3.500 vagas. O evento começa às 9 horas da manhã. No ano passado, a fila passou de 1 quilômetro. Portanto, quem quiser buscar, tentar um emprego amanhã, precisa, antes de tudo, trazer o currículo impresso e chegar, é claro, o quanto antes. Lucian? Obrigado, Ricardo, pelas informações. Uma boa noite para você.